O cravo brigou com a roça Debaixo de uma sacada O cravo ficou ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio E a rosa foi-se a chorar O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo ficou ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio E a rosa foi-se a chorar E aí, galerinha, gostaram da musiquinha? Dá seu like, se inscreve aqui no canal da Tia Janja Até a próxima, tchau!